Graça e paz, povo de Deus! Todos os domingos na nossa igreja, agora pelo domingo da manhã, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. É uma mensagem expositiva, aonde mostramos todos os preceitos do texto bíblico. Eu quero te fazer um convite a você participar conosco, domingo às 10 horas ou nas quartas-feiras, às 20 horas, onde nós estamos estudando o Evangelho de João. Tenho certeza que isso vai abençoar muito a sua vida. Eu quero deixar hoje dois versículos para você. Salmo 119, 97 e 98. Como eu amo a tua lei, me dito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe que Davi foi o maior rei de Israel? Você sabe que Davi foi o homem que não teve nenhuma derrota nas suas batalhas? Você sabe que Davi foi o rei que mais fez o povo de Israel prosperar? E aqui ele diz o segredo para a vida dele. O segredo está em guardar a palavra de Deus. Aprender, estudar e aplicar a palavra de Deus. Em nossa igreja, essa é a base total da nossa vida. Nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. Convidamos você e a sua família. Lá, os seus filhos vão aprender a palavra de Deus. Eles vão conhecer os heróis da Bíblia e também aprenderão sobre a nossa esperança que está aqui, que é Jesus Cristo. Leia a sua Bíblia e venha fazer uma visita à nossa igreja. Venha se preparar para um ano de vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Colégio de Aplicação Alfredo Nasser, o Colégio da Unifam. Tradição de ensino, proposta pedagógica consistente e professores qualificados. Venha construir seu futuro conosco, do ensino infantil ao ensino médio. Colégio com projetos bilingüe, matrículas abertas. Informações 394-9494 ou pelo site www.colégioalfredonasser.com.br. Colégio de Aplicação Alfredo Nasser. Administração Professor Alcide. Na vida real temos muitos super-heróis anônimos, que todos os dias se esforçam para nos proporcionar saúde, bem-estar, proteção e informação. Muito obrigado profissionais da saúde, segurança e imprensa. Por toda a dedicação dispensada a nós nestes dias difíceis em que estamos vivendo. Uma homenagem, nova ótica, cuidando dos seus olhos. Venha para o Camelota do Gouquei, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das oito às dezoito horas, sábado das oito às quatorze horas, na Avenida Ayanguera, no Praça A.